Bom, primeiro, obrigadão aí pela introdução, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu realmente não sou um profissional da área de segurança, por si, minha carreira inteira é na área de engenharia, projetando dispositivos eletrônicos, mas a gente sabe que hoje em dia a segurança é um tópico bastante, diria, ortogonal, ele entra em muitas áreas diferentes e para quem hoje projeta dispositivo eletrônico, principalmente dispositivos que estão conectados à internet, a segurança é uma grande preocupação. Então, apesar de eu não ser um profissional da área de segurança, eu acabo atuando diretamente com esse tema de segurança, e eu conheço bastante, e como eu faço design de produto eletrônico, eu conheço um pouquinho do que pode dar errado com respeito ao projeto de dispositivo eletrônico e com respeito à segurança. Então, o foco dessa palestra é basicamente isso, a gente fala um pouco sobre técnicas e ferramentas para explorar a vulnerabilidade em hardware, esse é o nosso foco. Introdução, eu chamo, dou o nome de introdução, hardware hacking, porque é realmente um tópico bastante extenso, a gente poderia ter um tópico específico sobre um assunto do tipo side channel attacks, ou um tópico específico, igual eu dei uma palestra no final do ano retrasado, ou passado, não lembro mais, do RoadSec, sobre extração de firmware com JTAG. Então, a gente vai ver bastante coisa aqui, e eu espero que vocês aproveitem. Bom, o Mercês já me introduziu, eu atuo nessa área de sistemas embarcados há mais de 20 anos, para quem não conhece muito esse termo, sistemas embarcados, um sistema embarcado é um sistema computacional que tem algum objetivo específico. Por exemplo, uma TV é um sistema embarcado, uma Smart TV, ela hoje é um computador, dentro da TV a gente tem um computador, só que o objetivo dela é transmitir, a gente exibir mídias, apesar de que hoje tem muitas TVs que você navega na internet e faz outras coisas. A TV tem o seu objetivo, assim como o roteador, ele é um sistema computacional que tem um objetivo, então a gente está cercado no dia a dia por dezenas de dispositivos embarcados, e o meu foco é, hoje eu trabalho com a minha empresa, Embed Labworks, eu estou na empresa há nove anos, e o meu foco é treinamento e consultoria nessa área, de projetos de sistemas embarcados. Eu atuo com consultoria e treinamentos nessa área. Basicamente, ali eu atuo na parte de integração software com hardware, então é muito care, meu drivers, essa parte mais baixo nível. Eu tenho dois blogs hoje, o sergioprado.org e o Embedded Bits, o Sérgio Prado é em português, o Embedded Bits é em inglês, para quem quiser seguir. Eu colaboro com o projeto Software Livre também, eu colaboro com o KernoLinux, por exemplo, eu colaboro com um projeto bem bacana chamado Build Root, para construir e distribuição livros. E vamos lá, então o nosso objetivo aqui é falar sobre hardware hacking. Eu tentei criar um processo, se a gente fosse, por exemplo, eu quero explorar uma vulnerabilidade em um hardware específico. Como que o processo poderia seguir para explorar a vulnerabilidade nesse hardware? Se a gente for pensar nesse sentido, é basicamente o mesmo processo que a gente utilizaria para explorar a vulnerabilidade no software. As técnicas são bem parecidas, vai mudar as ferramentas, porque agora você quer explorar o hardware e não o software. Então, eu começaria com o porquê, definir o objetivo, o que você quer fazer, o que você quer explorar, que tipo de vulnerabilidade você quer explorar. Você quer obter um acesso privilegiado, você quer um terminal com acesso root, você quer extrair uma informação do dispositivo, extrair uma chave, extrair dados, você quer identificar uma vulnerabilidade no firmware. Então, tem que começar com o objetivo, o que você quer fazer. Porque a partir do objetivo, depois que você mexe com os filtros de ataque, você sabe para onde vai. Depois, eu diria coletar informação. A comunidade de segurança costuma chamar essa etapa de hardware consensus, de reconhecimento, de coleta de dados, onde você vai ter que coletar informações sobre o hardware, entender o hardware e detalhes, buscar para manuais, abrir o hardware, identificar os chips, memória, como que eles comunicam, coletar o máximo possível de informação do hardware. A terceira etapa, identificar o ato de ataque. Identificar o que pode ser atacado. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Não necessariamente a gente precisa fazer um thread modeling para identificar, não sei se a gente esteja projetando um dispositivo que precisa ser seguro, fazer análise de riscos e tal. Mas aqui é ter uma noção básica do que pode ser atacado naquele dispositivo. Eu diria que a gente pode dividir em quatro grandes grupos de vetro de ataque. A gente tem barramentos externos do dispositivo que podem ser atacados. Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, qualquer tipo de conector externo que você tenha. Ou seja, você não precisa nem abrir o device. Algum conector externo, alguma interface de comunicação sem fio, se ela puder, se ela existir, ela pode ser de alguma forma explorada. A segunda classe de vetro de ataque no dispositivo de hardware são os barramentos internos de comunicação. Aí envolve você abrir o dispositivo e identificar ali barramentos internos de comunicação entre os chips do dispositivo. Ou talvez alguns barramentos de programação, como nós falaremos bastante aqui de Watt, JTAG. O terceiro tipo ou classe de vetro de ataque são as memórias. Então, o dispositivo de hardware tem muitos tipos de memórias diferentes. Ele pode ter muitos tipos de memórias diferentes. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Você pode ter uma flash NAND para armazenar o firmware do dispositivo. É um vetor de ataque. Você pode extrair a memória e ler o firmware. Você pode ter uma E2Prom. A E2Prom normalmente é uma memória um pouco mais limitada, que possibilita armazenamento de dados de configuração. Então, você pode, por exemplo, ligar um dispositivo que snifa a comunicação com a E2Prom para identificar o que aquele dispositivo está fazendo com aquela memória, o que ele está armazenando ali, quando que ele usa aquela memória. E a quarta classe de vetro de ataque, eu diria que são os próprios chips. Você pode explorar vulnerabilidades em processadores, em chips de comunicação. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A única coisa que a gente não vai falar aqui é o primeiro item ali. É explorar a vulnerabilidade em barramentos externos. Então, eu foquei nessa palestra realmente como você explora a vulnerabilidade no hardware em si, e não no que ele expõe em termos de interface externa. Então, o nosso foco aqui vai ser nos três grupos ali, barramentos internos, memória e chips. O quarto passo, depois que você identificou os vetores de ataque, é identificar a vulnerabilidade nesses vetores de ataque. Então, você achou ali uma ward, será que ela está disponível para uso? Será que ela não está travada? Você achou um JTAG, será que ele não está desabilitado pelo hardware? Então, você tem os vetores de ataque, será que eles estão disponíveis para serem atacados? Tem uma flash, mas será que o firmware está criptografado ali ou não? E aí, o último passo é você explorar a vulnerabilidade. Então, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre cada um desses itens e focar depois nas principais ferramentas que a gente tem para explorar as vulnerabilidades em hardware. Em termos de objetivo, eu acho que o objetivo é importante. Você quer explorar o hardware, o que você quer fazer? Às vezes, você está fazendo um trabalho de pain test. Então, você quer identificar a quantidade maior possível de vulnerabilidades que aquele hardware tem. Então, o seu objetivo é identificar N quantidade de vulnerabilidades. Às vezes, você tem um hardware e você quer só um acesso privilegiado. Então, o seu objetivo é esse, ter um terminal root no dispositivo. Então, entender e focar no objetivo é importante. E eu diria que, normalmente, o objetivo, ele é... Ou porque você quer entender como o dispositivo funciona. Então, você tem um dispositivo qualquer na sua mão. Por exemplo, o controle do PlayStation. Você quer entender como ele funciona. Hoje, um controle de console de videogame, ele tem... É quase que um console por si. Ele tem uma unidade de processamento, uma CPU, ele tem memória, ele tem programa. Ele tem interface de comunicação, sensores. Então, você pode, por exemplo, abrir o controle do PlayStation e para tentar entender como que ele funciona. Não porque você quer explorar alguma vulnerabilidade nele, mas você quer entender como ele funciona. E as técnicas que a gente vai ver aqui servem exatamente também para isso. Talvez você queira dar uma vida nova, um hardware antigo. Você quer... Se você tem um hardware ali, ele não está funcionando muito bem, ou tem um bug, ou ele não faz alguma coisa que você queira. Talvez você queira instalar alguma coisa nova nele. Pode ser uma motivação para você explorar uma vulnerabilidade no hardware. Talvez você queira simplesmente ter acesso privilegiado, porque você quer fazer alguma coisa diferente, configurar diferente o hardware. Talvez você queira clonar o dispositivo. Ou talvez você queira apenas se divertir. Então, essas são algumas das motivações que você pode ter para explorar ou hackear algum dispositivo de hardware. Para você começar, o primeiro passo é coletar informação. Então, coletar o máximo possível de informação sobre aquele dispositivo de hardware. Isso envolve manuais, aproveitados pelo fabricante. Todo e qualquer tipo de informação pode ser útil durante o processo de análise do hardware. Posts sobre isso na internet. Às vezes, é bom pensar sempre em não reinventar a roda. Às vezes, alguém já fez aquilo que você quer fazer e tem bastante coisa documentada na internet. Às vezes, é novo, aí você vai ter que fazer. Então, procurar informações na internet sobre se alguém já fez isso ou aquilo, com aquele dispositivo de hardware. Olhar o site do fabricante, olhar fóruns. Às vezes, você tem um firmware disponível para download. Você quer explorar a vulnerabilidade de uma câmera X. Muitos fabricantes de câmera IP colocam atualizações de firmware na internet. Você pode baixar o firmware e parte dele. Às vezes, você nem precisa focar no hardware. Você pega uma ferramentinha lá chamada B-Wall, que eu vou falar um pouco sobre ela depois. Tenta dar um sentido para aquela imagem de firmware, quebrar aquela imagem de firmware nas imagens do sistema operacional, bootloader, kernel, sistema de arquivos. E, a partir dali, conseguir extrair binários, fazer engenharia e reverso binário. Essa é uma possibilidade também. Além das informações que a gente pode encontrar na internet, todo dispositivo que emite algum tipo de sinal eletromagnético, um sinal de radiofrequência, ele é certificado. Isso em muitos países é assim. E tem muita informação disponibilizada pelo governo nesses dispositivos. Então, por exemplo, no governo americano, tem uma comissão ali deles, que é a FCC, Federal Communications Commission. Então, em qualquer dispositivo que é homologado nos Estados Unidos, ele vai ter um ID da FCC. Esse ID é consultável. Se você pegar qualquer dispositivo que é homologado nos Estados Unidos, ele vai ter esse ID. E, com esse ID, você consegue coletar mais informações ainda sobre esse dispositivo. Aqui nos meus slides eu coloquei o exemplo do meu controle do Playstation 4. Então, ali na traseira do controle, tem o ID do dispositivo. Se eu pegar esse ID e jogar lá no FCCID.io, eu consigo encontrar várias informações sobre o dispositivo. Manual do usuário, fotos internas, externas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu navegador e mostrar para vocês. Já fiz essa busca. Então, aqui é o resultado da busca. Vários PDFs sobre aquele dispositivo. Nesse caso, o controle do Play 4. E aqui eu abri um que é o Internal Photo. Fotos internas do dispositivo. Tem bastante foto ali. Por exemplo, posição da antena de Bluetooth, do controle do controle, que pode ser algo bastante útil se você estiver tentando encontrar vulnerabilidades ali no hardware do controle do Play 4. Você tem ali os chips, talvez usando ali alguma louca ou microscópio. Só pelas fotos você consegue identificar qual é o chip que eles usam no controle, sem nem ter o hardware. Eu tenho bastante informação aqui. Se você, é claro, estiver, por exemplo, tentando explorar uma vulnerabilidade no dispositivo nacional, quem homologa é a Anatel. Aí você pode buscar no próprio site da Anatel. Tem os links aqui. Também vai ter um ID homologado pela Anatel e vai ter bastante informação divulgada sobre aquele produto em específico. Então, é uma fonte de informação sobre o dispositivo. O próximo passo é você perder a garantia. O próximo passo é você abrir o dispositivo na fé e começar a olhar para dentro dele. Tem que tomar um pouco de cuidado porque alguns dispositivos têm um mecanismo de untamper. Então, o mecanismo de untamper é uma proteção que alguns dispositivos que contêm informações mais sensíveis utilizam para, por exemplo, apagar o firmware ou os dados do dispositivo. Então, se vocês, por exemplo, tiverem uma maquininha de cartão de crédito na mão e abrirem ela, o untamper vai apagar todos os dados daquela maquininha de cartão de crédito. Já que ela armazena informações bastante sensíveis. Então, isso é algo que pode acontecer. Depende muito do dispositivo para o que você estiver mexendo. Eu costumo dizer que é sempre bom você ter dois dispositivos na mão. Porque o primeiro que você abrir dificilmente você vai conseguir fazer ele funcionar de novo. dependendo do que você fizer ali no dispositivo. Se você, por exemplo, for tentar extrair uma flash, remover a flash para fazer dump dela. E aí, a partir do que você abrir o dispositivo, você vai ter que catalogar todo o hardware dele. Catalogar todo o hardware. Inificar a CPU, flash, RAM, chips de comunicação. Tentar entender como que eles se comunicam. Alguns fabricantes utilizam uma técnica de obfuscação mesmo. eles costumam proteger alguns componentes mais sensíveis com um tipo de material chamado de epóxi. É meio que um plástico endurecido, que fica bem difícil de tirar. Dá para tirar. Tem até um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Mas dificulta um pouco o trabalho, porque você não consegue visualizar alguns chips da placa, porque ele tem essa camadinha em cima, protegendo, ofuscando o acesso ao chip. Para essa etapa do hacking, de coletar informações sobre o hardware, para mim, essas são as principais ferramentas. O seu cérebro é super importante. Chave de fenda de todos os tipos, porque dependendo do dispositivo, você vai ter que usar uma chave X ou Y, às vezes até uma marretinha também ajuda. lupas e alguns microscópios. Eu tenho um microscópio SD bem legal, costuma ser mais eficiente que uma lupa, porque tem alguns chips que são pequenos e tem umas letrinhas bem pequenas, pelo que você vê a olho nu, ali o nome, ou o que a gente chama de part number dele. Em alguns casos, a gente também precisa de uma estação de ar quente. Isso aqui é uma pistolinha de ar quente, que às vezes você precisa para aquecer, até para remover uma epóxi ou então para remover um chip da placa. Esse é um videozinho, eu não vou passar o vídeo inteiro, até porque o nosso tempo é um pouco limitado, mas eu só quero mostrar para vocês aqui, espero que vocês consigam ver. Isso aqui é o Nintendo Wii. Deixa eu ligar aqui. Desligado. Então, ele vai usar uma pistolinha de ar quente. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. A técnica que ele usou aqui para remover o epóxi, o epóxi está protegendo o barramento de comunicação da CPU com a memória. Ele está removendo o epóxi, ele aquece o epóxi com uma pistolinha de ar quente e vai com uma chave de fenda com bastante cuidado para não remover a trilha da placa. Ele vai com bastante cuidado para remover só o epóxi. Então, quando você aquece, ele fica mole, e você consegue ir tirando com uma chave de fenda. Esse é um router bastante popular o WRT-54G. E aqui são os componentes dele identificados. Tem a parte de Wi-Fi aqui no canto direito, que é o chipset Wi-Fi que é da Brutcom. Aqui no meio a gente tem o processador, a gente chama aqui de SOC, System-on-Chip, porque ele contém o processador de arquitetura MIPS e contém também outros periféricos integrados, como por exemplo o switch Ethernet, que é aqui dentro também. Aqui embaixo a gente tem a flash NAND de 4 MB e aqui do lado do processador a gente tem a memória RAM de 16 MB. então esse roteador ele tem 4 MB de flash para armazenamento do sistema operacional, bootloader, kern e file system e a gente tem aqui em cima a memória RAM para rodar o sistema operacional. O próximo passo é você descoberar os vetores de ataque. Então todo e qualquer chip ali é um vetor de ataque mas é importante também procurar por barramentos e também por interfaces não populadas ou pontos de contato não populados. Os pontos de contato não populados são super importantes porque se eles existirem eles podem ser uma interface UART ou JTAG. Eu vou falar sobre elas daqui a pouco. São duas interfaces bastante comuns em sistemas em dispositivos eletrônicos se elas existirem é o caminho mais fácil para você ter acesso privilegiado ao dispositivo. conectando ali algum tipo de dispositivo de comunicação UART ou JTAG você consegue conversar com o device acessar o Tloader ler os logs do kernel coisas desse tipo. Então os chips da placa eles são vetores de ataque os barramentos que esses chips utilizam para as comunicações são vetores de ataque e interfaces internas de comunicação como UART e JTAG que também são vetores de ataque. Aí o que você faz? Você mapeia o seu objetivo com os vetores de ataque que você identificou e traça uma estratégia para explorar alguma vulnerabilidade. Essa é a ideia. Ferramentas que você pode precisar para identificar esses vetores de ataque. Talvez soldador ferro de solda multímetro para você fazer algumas medições identificar níveis de tensão corrente continuidade talvez osciloscópio para você medir osciloscópio aqui embaixo para você medir alguns sinais e alguns barramentos para ver o que está trafegando ali. São algumas ferramentas que a gente pode precisar para poder avaliar os vetores de ataque que a gente identificou ali no hardware. Olhando para o WRT54G esses são alguns vetores de ataque. Os chips são vetores de ataque o processador a memória RAM flash e esses pontos de contato não populados aqui. Como nós veremos esses de cima representam a WRT uma interface de comunicação serial. Com a WRT a gente consegue ter acesso a bootloader dá para acessar um terminal dentro do device acesso útil diretamente. E aqui embaixo JTAG é uma outra interface bem baixo nível de controle de execução da CPU que permite fazer mais um monte de coisa. Vou falar sobre ela também. Vamos começar da WRT. A WRT é a interface que tem o melhor custo-benefício se a gente for pensar na hora de tentar explorar uma vulnerabilidade no hardware. Se eu encontrar uma WRT ali o caminho para o sucesso vai ser bem mais curto. O WRT vem de universal assíncronos do server transmitter é um dispositivo de comunicação serial. É a tal da porta serial. Antigamente os PCs sempre vinham com portas seriais. Hoje em dia quase nenhum PC vem com porta serial. Mas é uma interface tão simples fácil de utilizar e relativamente barata de você colocar no device que a maioria dos dispositivos eletrônicos ainda tem uma interface serial. A maioria deles não exporta essa interface serial para o mundo externo. O que que significa que a gente externamente no dispositivo a gente não tem acesso a essa interface serial. Mas internamente ela está lá. O fabricante acaba deixando ela lá porque é bastante conveniente para ele para identificar problemas no dispositivo durante o processo de produção ela pode ser importante para fazer gravação de firma essas coisas então ela está lá às vezes ela está escondida para dispositivos que tenham foco em segurança o fabricante pode ser que ele desabilite essa interface quando ele põe o produto em produção mas muitos deles acabam não fazendo isso. A interface UART ela tem alguns sinais de comunicação e controle a maioria utilizam só quatro sinais TX para transmissão RX para recepção GND que é o terra e VCC que é a alimentação alguns deles nem VCC usa só TX RX e GND O que a gente pode fazer como UART é acessar informações de baixo nível do hardware coisas como log do bootloader alguns bootloaders soltam para você um prompt de comandos se você por exemplo pressionar alguma tecla conectada à porta serial deixa eu mostrar aqui para vocês alguns exemplos essa placa que vocês estão vendo é numa impressora da Epson o pessoal da Exploiters não sei se vocês conhecem o Tigo esse site Exploiters é mantido pelo antigo pessoal que hackeava o Google TV o Google TV Hackers eles criaram esse Exploiters basicamente o que eles fazem é hackear dispositivos de consumo e publicar na internet informações sobre eles eu peguei bastante coisinha ali do site deles para mostrar para vocês então essa é uma foto da impressora Epson e a portinha serial que eles acharam ali está vendo que está bem escondido mas eles acharam quatro pinos juntos ali e eles desconfiaram isso aqui pode ser uma arte e aí eles espetaram ali um caminho de comunicação serial e por tentativa e erro eles conseguiram identificar os pinos de comunicação serial esse é um outro exemplo uma lâmpada inteligente entre aspas está ali os pontos de comunicação serial nesse caso é específico até identificado ali o TX e o RX no caso do WRT54G eu vou dar bastante exemplos dele aqui a porta serial está nesse conectorzinho de 10 pinos então pode dar um trabalhinho identificar a conexão serial até porque você pode ter dois pinos três pinos quatro pinos eles podem não estar juntos eles podem estar escondidos em algum lugar também pode dar um pouco de trabalho para identificar a velocidade da comunicação que você deve usar para se comunicar com a UART porque a UART ela é um periférico cuja velocidade é configurável a velocidade é bem baixa e é configurável mas também como a quantidade de velocidades é baixa você tem 9600 57600 115200 enfim a quantidade de tipos de velocidade de comunicação são baixas e a quantidade de pinos também é baixa o método tentativa e erro costuma funcionar porque são poucas opções para você tentar até você conseguir identificar duas ferramentas que você pode usar para identificar os pinos de comunicação serial multímetro do lado esquerdo o próprio osciloscópio também pode substituir o multímetro só que osciloscópio é muito mais caro que o multímetro e do lado direito o JTAGulator o JTAGulator eu gosto bastante dele mas eu uso mais ele para trabalhar com JTAG que eu vou falar daqui a pouco sobre JTAG para vocês comunicar com a serial você precisa de um conversor USB serial então é esse cabinho você espeta esse cabinho ou esses pinos no hardware você espeta USB na sua máquina na sua máquina você usa um programa de comunicação serial pode ser minicom picocom screen qualquer programa de comunicação serial você tenta ler algumas velocidades até você descobrir começar a se comunicar com o dispositivo e se a interface tiver disponível você vai ter acesso possivelmente ao bootloader dele e quem sabe ali você vai ter um prompt de comandos para você poder manipular o bootloader e manipular o boot do dispositivo então aqui é um print que eu peguei do meu roteador o WRT54G quando eu espeto ali o cabinho de comunicação serial e inicio um programa de serial na minha máquina eu consigo ter acesso a o as mensagens do bootloader e ele põe ali no finalzinho no final do boot do processo de boot do bootloader ele põe uma mensagem ali pressione ctrl c para parar o boot aí você dá um ctrl c você cai no prompt do bootloader que é um bootloader da Brutcom chamado CFE e ali você pode fazer um monte de coisas com esse bootloader você pode manipular a flash fazer dump da flash por exemplo mexer na memória você pode mexer na linha de comandos do camion então você tem controle sobre o device só acessando o bootloader esse é um outro exemplo do pessoal lá do exploiters esse Wink Hub é um device de automação residencial é um rolezinho para você controlar lâmpadas inteligentes coisas do tipo ele tem um bootloader ele tem uma serial só que o bootloader não te dá acesso diretamente o que eles fizeram eles curto-circuitaram um dos pinos de I.O. da NAND de forma que quando o bootloader tenta acessar a NAND dá um erro porque ele não consegue ler um dos pinos de I.O. está curto-circuitado e aí quando ele dá um erro ele para no prompt então é uma espécie de full injection eu vou falar um pouco sobre full injection no final da apresentação ele gera uma falha no hardware para parar o processo de boot e acessar o bootloader então esse é um dump que eles publicaram então aqui no começo é o log do bootloader ele não consegue ler a NAND e dá um erro e cai no prompt aí aqui são os prints que eles deram uma das variáveis do bootloader ali é a variável que armazena os parâmetros de boot do kernel então o que eles fizeram foi setar essa variável com um parâmetro adicional e nit igual a BINSH para fazer com que o kernel caia no shell do boot com acesso root então foi bem simples obter acesso root aqui um glitchzinho na NAND fez com que eles entrassem no bootloader para ir dentro do bootloader e passar um parâmetro extra para o kernel para botar direto no shell com acesso root G-Tag é uma outra interface que pode ser explorada em dispositivos eletrônicos é uma interface também bastante comum de existir porque mais uma vez ela é bastante conveniente para o fabricante manter essa interface principalmente para o processo de produção então ele acaba não removendo a interface G-Tag é uma interface bem antiga ela é um padrão definido na Tega de 80 para testar a placa de ciclito impresso ela acabou evoluindo e ganhando outras funcionalidades e também algumas variantes por exemplo a plataforma Intel ela tem uma variante da G-Tag que é a XDP a plataforma Mix a estrutura Mix usou uma variante chamada E-G-Tag a ARM adotou uma variante chamada SWD utilizando sempre os mesmos conceitos o que eu posso fazer com o G-Tag? um monte de coisa eu posso controlar a execução do firmware eu tenho um controle sobre a CPU então eu posso pausar a execução dela inspecionar a registradora inspecionar a memória rodar o código passo a passo bypassar a instrução fazer jump para onde eu quiser eu posso acessar cada pino do chip isso vai me permitir por exemplo fazer um dump da flash se a flash tiver uma piada direto para a CPU ou para um barramento que a CPU está enxergando então abre bastante a quantidade de coisas que eu posso fazer com aquele dispositivo essa é uma imagem de um HDzinho da Western Digital e ali o pessoal conseguir identificar a G-Tag dele vejo que não está bem claro claro que a identificação dos pinos de G-Tag também é um método de try and error você tem que achar uns pinos ali tentar acho que isso é G-Tag espetar ali um conversorzinho G-Tag e ver se funciona permutar os pinos para ver se você consegue identificar a interface mas a partir do momento que você identificou se for realmente uma G-Tag você tem controle total sobre o device esse aqui é outro exemplo que eu peguei na internet o pessoal identificou o G-Tag em um PDA um assistente digital da Toshiba e esse aqui é o G-Tag do WT54G aquele outro grupo de pinos ali não populados identificar a G-Tag não é tão simples porque às vezes o fabricante ele obfusca a interface G-Tag o que que significa ela está ali porque ele precisa dela para produzir o dispositivo só que para o usuário final ele esconde então às vezes depois que ele usou a G-Tag ele remove por exemplo alguns resistores ali que conectam a G-Tag no processador e aí você não consegue mesmo espetando um conversor G-Tag nos pinos de G-Tag você não consegue acessar a interface porque a comunicação está cortada ele removeu alguma trilha algum resistor às vezes ele põe por exemplo os pinos de G-Tag debaixo de um componente eletrônico tipo um chip um capacitor maior e a interface fica meio escondida ele também pode mexer reconfigurar os pinos da interface G-Tag em software e desabilitar mas isso é fácil de contornar o que pode ser não tão fácil de contornar é desabilitar a interface G-Tag no próprio chip isso é possível alguns chips eles têm um conjunto de registradores que são chamados de fuses que uma vez que você queimar esses fuses eles mantêm o estado então é algo que em teoria ele é uma vez que você fez você não muda mais então você mudou um bitzinho de um fio você desabilita G-Tag para sempre naquele chip na verdade isso também é contornável tem um método de ataque chamado silicon die attack você remove o encapsulamento do chip e você consegue mudar alterar o fuse diretamente no chip removendo o encapsulamento dele é um ataque bem mais difícil de fazer mas segurança é sempre uma questão de quanto tempo dinheiro e know-how você tem uma ferramenta bem legal para identificar pinos G-Tag é chamado G-Tag-Lator eu falo sobre ela daqui a pouco o problema da interface G-Tag é muito útil bastante versátil o problema dela é que não tem ela é um padrão que não é um padrão não tem um padrão muito bem definido por exemplo em termos de pinagem tem G-Tags de 10 pinos de 14 de 16 de 20 de 8 não tem um padrão muito bem definido e a implementação também pode variar um pouquinho G-Tag-Lator é uma ferramenta construída pelo Joe Grant o Joe Grant é um hardware hacker bastante famoso na comunidade e ele fez essa ferramenta basicamente com o objetivo de identificar interfaces G-Tag então essa ferramenta ela tem aqui 24 sinais você espeta esses 24 sinais em qualquer pino da placa e fala acha G-Tag para mim ele vai ficar permutando entre todos esses sinais e tentar identificar qual deles se é que algum deles representa interface G-Tag dependendo da quantidade de sinais que você utilizar pode levar mais tempo mas ela automatiza esse processo então você de vez de ficar na mão tentando achar quais são os pinos de G-Tag desse hardware você deixa a ferramenta fazer isso para você bem interessante e com o G-Tag a gente pode fazer tudo como eu tenho um controle total sobre o sistema eu posso fazer dump de memória posso fazer dump de flash alterar o comportamento do programa bypassar um mecanismo de autenticação por exemplo posso fazer o que eu quiser para trabalhar com o G-Tag eu preciso de um adaptador G-Tag coloquei aqui alguns populares tem o J-Link e o U-Link que são bastante populares para quem trabalha com microcontroladores tem o Blackmagic Probe que é bem popular é bem interessante tem o BuzzPirate que eu gosto bastante também vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco aí você precisa ligar esse adaptador no hardware e ele normalmente tem uma interface USB que você liga no seu PC para controlar e conversar com a G-Tag e aí você precisa de um programa no seu PC para isso tem um programinha bem simples que eu gosto um dos mais populares é o OpenACD mas tem um programa bem simples que eu gosto que é o Ur-J-Tag o R-J-Tag que é esse que eu estou usando aqui eu escrevi um artigo um tempo atrás para quem quiser dar uma olhada o link está aqui embaixo o pessoal vai disponibilizar os slides como que eu extrair o firmware desse roteador via interface G-Tag os comandos são os que eu estou colocando aqui eu estou usando o G-Tag para fazer isso aqui eu seleciono a interface de comunicação o meu interface é esse FlysWater essa plaquinha aqui para comunicação G-Tag aí eu peço para ele detectar o device ele achou ali o chip da Brotical eu peço para ele iniciar a comunicação com o device ele achou ali a flash o endereço dela e aí eu falo para ele ler a flash flash começa aqui os 4 MB dela gera o flash.bin está lá o flash.bin que é o dumpzão da flash aí aqui eu rodei o binwalk o binwalk é uma ferramenta que através de assinaturas ele consegue identificar o formato dessa imagem e quebrar ela porque aqui dentro desse flash.bin a gente tem a imagem do bootloader a imagem do QR no Linux a imagem do file system ele consegue identificar todas essas imagens eu pedi para ele extrair para mim e ele achou o root.fs no formato squash.fs e extraiu ele para mim e aí eu dei um cat aqui no PSWD está lá os hashes das senhas do roteador eu tenho acesso total aqui a todo o root file system eu posso fazer engenharia reversa por exemplo em qualquer binário do dispositivo através do firmware que eu extraí usando o JTAG um terceiro vetor de ataque que eu tenho são as memórias flash as memórias flash elas podem ser de vários tipos e são bastante úteis se eu quiser coletar alguma informação coletar imagem do firmware a gente acabou de ver um exemplo onde eu coleto o firmware via JTAG mas e se eu não tiver JTAG e mesmo assim quiser coletar o firmware extrair o firmware eu posso ler direto na memória as memórias estão ali então por exemplo essa é uma IP camera uma câmera IP aqui tem uma memória flash dela é uma E2 Pro a flash do WRT54G está aqui como que eu faço para ler a memória eu posso se eu não tiver JTAG JTAG é a forma mais simples mas se eu não tiver JTAG disponível eu posso tentar conectar eu preciso de um leitor então a ideia é pegar a flash jogar no leitor de flash e extrair os dados dela eu posso conectar o meu leitor diretamente no hardware mas isso é um pouco intrusivo porque quando eu analisar o hardware a CPU vai estar lá tentando buscar coisas da flash ao mesmo tempo que eu estou tentando ler a flash eu posso tentar desabilitar a CPU talvez deixar ali reset mas é um pouco intrusivo para o hardware talvez uma forma melhor seja eu extrair a flash então eu removo a memória do dispositivo e coloco no leitor que é o que está nessa imagem aqui tem um videozinho aqui para quem estiver interessado pode olhar ele então aqui é um pendrive aqui é o controlador do pendrive e aqui é a memória flash dele você usa uma estaçãozinha de ar quente que é uma pistolinha de ar quente para aquecer os contatos os pontos de solda e com uma pinça assim que ele aquecer uma pinça você simplesmente puxa o dispositivo ele sai bonitinho aí você põe no leitor e ali faz a extração se você não tiver esse tipo de leitor nada te impede de fazer uma ferramenta customizada às vezes até usando o arduino para se comunicar com a flash e extrair os dados dela você vai ter que simplesmente escrever um driver para essa flash aí você vai ter um dump do conteúdo dela um outro vetor de ataque importante são os barramentos de comunicação então os dispositivos internos de uma plataforma de hardware vão se comunicar e vão para isso utilizar um barramento de comunicação dispositivos de hardware normalmente eles utilizam alguns barramentos bastante comuns como I2C SPI I2S SDIO quando é memória e se você tiver algum dispositivo conectado a algum desses barramentos você pode se beneficiar de algumas ferramentas para esnifar esses barramentos assim como você trabalhando num sistema usa o Wireshark por exemplo para esnifar uma interface de rede você pode usar por exemplo o BuzzPirate que eu falo sobre ele para esnifar um desses barramentos de comunicação entre chips por exemplo você pode capturar mensagens que o software está mandando para um chip de segurança um TPM talvez tenha alguma coisa que seja útil para o seu processo de análise então por exemplo aqui esse é uma memória I2Prom conectada no ferramento I2C de uma TV da Samsung aqui é o chip e aqui dá para ver que é I2C por causa desses dois sinais aqui SCL que é o clock I2C e SDA que é o WI2C I2C só usa dois sinais de comunicação para explorar a comunicação em barramentos em termos de um dispositivo de hardware eu vou precisar de uma ferramenta tem algumas ferramentas bem legais do pensório uma das mais legais é a BuzzPirate só que ela é bem limitada em termos de velocidade de comunicação e de barramentos que ela suporta e tem algumas ferramentas mais profissionais alguns analisadores lógicos mais profissionais como o da CNA que eles tem muito mais funcionalidades mas também são muito mais caros então aqui eu coloquei alguns exemplos de ferramentas que podem usar no processo de sniffing de captura de informações e barramentos de comunicação dentro de um hardware essa é uma imagem de um teste que eu fiz num postinho que eu escrevi sobre o BuzzPirate no meu site aqui eu estou sniffando o barramento do IC da plaquinha usando o BuzzPirate eu só liguei ali os sinais de 2C e fiquei escutando o que está acontecendo ali e aqui são os comandos que eu usei o BuzzPirate é uma ferramentinha open source é um projeto open source ele tem um termino de comando para você gerenciar ali a comunicação com o device ele é scriptável é bem legal você pode usar Python por exemplo para falar com ele e aqui basicamente o que eu estou fazendo é sniffando o barramento coletando o que está passando por ali esse aqui é outro exemplo esse aqui é um i2c de uma câmera IP é uma e2prom conectada ao normalmente do IC de uma câmera então aqui o autor o post dele está aqui embaixo ele está usando um analisador lógico ele conectou ali na e2prom e coletou ali começou a fazer um stiff capturar algo que está passando ali naquele barramento e aqui é uma visão visualização gráfica do que está passando ali essa ferramenta é bem legal ela gera dump para você depois analisar é um pouquinho caro também essa ferramenta em torno de 600 dólares mais ou menos esse é um outro exemplo que eu acho bem legal dizem que o hacker Hakudão ele cria suas próprias ferramentas então esse é um exemplo de sniffing de barramento feito no Xbox o Andrew Rank conhecido como Bunny na comunidade ele se não me engano foi uma tese de mestrado ou doutorado dele eu não me lembro agora ele fez uma análise da segurança do primeiro Xbox que é um PC se não me engano um P2 3 o que ele o que ele fez foi esse é o barramento de comunicação do processador comemora chamado Hyper Transport Bus o que ele fez foi construir uma interface de captura de dados desse barramento porque ele é de alta velocidade pelo menos para a época 200 megahertz ele também utiliza ele utiliza sinais diferenciais então ele teve que construir uma ferramenta específica para fazer sniffing desse barramento aí ele inspetou num FPGA e criou um programa para sniffar e pegar esse dado jogar para um arquivo aí ele construiu ferramentas para fazer uma análise aí através disso ele conseguiu identificar ali o firmware ele identificou o algoritmo que eles usavam para criptografar as imagens e ele descobriu que a chave utilizada era um algoritmo simétrico eu não lembro agora acho que era RC4 o algoritmo e ele como era uma chave simétrica ele se perguntou mas onde está essa chave ele descobriu que a chave trafegava no próprio barramento e aí ele quebrou a segurança da Xbox aí ele conseguiu gerar qualquer código encriptar com a chave que ele achou e rodar no Xbox quem tiver interesse dá uma olhadinha no livro dele Hacking da Xbox os capítulos lá fala exatamente sobre toda essa técnica que ele utilizou para extrair e identificar a chave que o Xbox utilizava para encriptar as imagens para fechar pessoal a minha palestra mais dois tipos de ataques esses são bem mais baixo nível e normalmente a gente chega nesse nível de ataque quando os outros níveis não resolvem quando o hardware é realmente muito mais seguro tem um tipo de ataque chamado side channel e um outro tipo de ataque chamado default injection um ataque do tipo side channel ele ele explora algum tipo de vazamento de dados do que são gerados por consequência do processamento então por exemplo imagine uma CPU bem específica assim que tenha seis instruções e cada instrução tem um consumo de energia diferente então quando a CPU executou uma instrução A ela consome X energia quando a CPU executou uma instrução B ela consome Y energia se você colocar uma ferramenta que mede o consumo de energia você consegue descobrir no tempo quais instruções a CPU está mudando então a CPU ela está vazando uma informação que é consequência do processamento isso é o que a gente chama de side channel existem vários tipos de ataque de side channel o exemplo que eu dei foi de power o consumo de energia muda conforme o processamento avança você tem um side channel tipo timing o tempo de processamento muda dependendo do que ele está fazendo tem o side channel tipo cache aqueles bugs que a gente teve no passado da CPU de o Spectrum eles exploravam side channel do tipo cache eles utilizavam cache ataques para explorar a vulnerabilidade da CPU a CPU ela pode vazar informações eletromagnéticas que também pode ser usada com dados para você gerar ataque e ali no final eu inventei o meu side channel chamado de ventoinha ataque imagine que a sua ventoinha a velocidade de rotação dela muda conforme o processamento da CPU você pode explorar isso também porque não esse é um bem simples de timing attack essa é uma funçãozinha que funciona que faz uma checagem de senha então tem duas entradas aqui o input que o usuário deu e o PES é a senha que ele vai checar ele faz uma simples comparação dos elementos ali do vetor então se o primeiro elemento do vetor input for diferente do primeiro elemento do vetor PES retorna erro se não faz a próxima verificação esse tipo de código vaza informações por que o tempo de verificação vai variar dependendo do seu input se o seu primeiro dado do vetor for inválido a função vai levar um tempo x se o segundo dado do vetor se o primeiro for válido mas o segundo for inválido ela vai gerar um tempo y tem até um programinha aqui que eu vou mostrar para vocês que eu criei chamado open door você passa para ele uma senha ele abre a porta se a senha tiver certa se você passar a senha deu senha inválida se você acertar o primeiro dígito ele leva um pouco mais de tempo porque ele vai fazer a checagem ele está vazando informação eu vou rodar aqui com o comandinho time então ele levou aqui um segundo aí eu vou variando o segundo campo agora levou dois segundos ou seja ele passou pelos dois primeiros dígitos agora eu vou no terceiro campo e vou variando até ele levar três segundos que eu acho que com se não me engano sete é três segundos então aqui é claro que é um exemplo bem hipotético eu coloquei cada verificação leva um segundo só para a gente ver o tempo vazando no processamento então aqui é muito mais fácil de você por tentativa e erro encontrar a senha do que se não tivesse esse vazamento porque eu teria que tentar todas as combinações 32 elevado a 10 aqui não aqui eu tenho que tentar 32 vezes 10 é muito menos combinação porque ele está vazando o tempo esse é um tipo de ataque que a gente chama de side channel eu não vou passar esse vídeo agora porque o tempo está terminando mas depois vocês podem dar uma olhada esse é um estudo que foi feito em uma impressora 3D as impressoras elas são um pouco barulhentas as impressoras 3D então elas vazam dados acústicos e com esses dados se você não tomar cuidado você pode descobrir o que está sendo impresso pela impressora se ele vazar realmente informações acústicas ali durante a impressão aqui eles tocam uma música do Mario Bros durante a impressão para explorar side channel você precisa de ferramentas bem específicas e no mundo de hardware hacking a Chip Whisper é a ferramenta que faz isso ela é uma ferramenta bem específica para explorar tanto side channel ataque quanto fault injection esse é um exemplo depois vocês podem dar uma olhada onde o autor que é o criador da ferramenta Chip Whisper ele conseguiu identificar a chave utilizada numa criptografia AES dentro do esse aqui é um dispositivo com AVR é um microcontrolador o mesmo usado nos arduinos ele estava rodando um algoritmo tipo AES ali aí ele fez power analysis usando o chip do Whisper e conseguiu através da medição de consumo de energia no tempo fazer uma correlação e achar a chave utilizada no algoritmo de criptografia só medindo o consumo de energia um outro tipo de técnica que a gente pode utilizar para explorar a vulnerabilidade é chamada de fault injection aqui basicamente você gera uma falha no hardware por exemplo eu posso gerar clocks adicionais e fazer a CPU esquipar uma instrução e aí consequentemente fazer ela por exemplo vai passar um mecanismo de criptografia ou um mecanismo de autenticação por exemplo então se eu gerar um pulso de clock antes da CPU terminar de processar a instrução corrente por exemplo ele pode esquipar aquela instrução e aí eu posso controlar o fluxo da CPU sem mexer no código ou simplesmente gerando uma falha no próprio hardware esse é um outro estudo pelo Colin também que é o autor do chip do Whisper onde ele consegue esquipar ele tem uma Raspberry aqui onde ele está rodando um programinha que está fazendo um contando ele incrementando um contador através de pequenas mudanças no nível de tensão de alimentação da Raspberry ele consegue fazer com que a CPU esquipe algumas instruções depois vocês podem dar uma olhada também para fechar tem algumas literaturas sobre o assunto eu não costumo recomendar livros que eu não li então tem uns livros que estão na minha lista de próximas leituras mas esses são três livros que eu já li que são muito bons os dois primeiros são do Andrew Wank é o aquele rapaz que fez aquele estudo lá da arquitetura e das seguras da Xbox são dois livros muito bons vale a pena ler para quem gosta desse tema e o terceiro livro ele tem um foco específico em hacking de sistemas automotivos mas ele tem muitos capítulos bastante genéricos e legais sobre hardware hacking vale a pena dar uma olhada e eu acho que é isso espero que vocês tenham aproveitado a palestra